Pitágoras B Riesling to Tainland, sonho de Dutch Yes, é um novo dono Alpha, tá fora Pitágoras B Minhas pensaram, me falaram, instigaram, olharam, tentaram, falaram, votaram, pararam, ficaram, lançaram, roxaram, quando nós lançamos, niggas recuaram, niggas só falaram, Nunca me passaram, niggas me brijaram Nunca me pararam, niggas me pediram Nunca me pagaram, niggas me tentaram Agora me gritaram, me pleno, me disse Pra soltar o bicho, porque tá na hora Eu disse, estima da facas Todas podem se juntar aqui, ninguém aguenta um bicho Novo, então no alfa, desce assim Se eu me irrito, mano, vira um pico Só te bicho, mano, vira hit Novos pis, até não vou subir Eu te digo, atenção que eles estão a nível Me segue, então, vais queimar o teu fusível Olho hera, pensa que isso não é visível Móveis são o vosso novo combustível O teu rap não é pra que é invisível Me levar no colo, mano, é intusível Tá só que o próximo grupo é muito previsível Tá uma bunda passada Niggas falam muito, é só fachada Buti, buti, cariê Lançou muito e não gostei nada Muitos anos nessa estrada Nenhum puto aqui me come Hoje eles tentaram voltar Eu fiz sentir o nosso nome O microfone me respeita Quando eu venho pra cuspir Eu tô a correr demais Já não posso mais dormir Cheguei no game, mas mata todos Eu não tenho um plano bem Niggas pensam que eu parei Mata, foca, vamo, vem Cheguei no game, mas mata todos Eu não tenho um plano bem Cheguei no game, mas mata todos Eu não tenho um plano bem Cheguei no game, mas mata todos Yeah, uh, yes Do stage pra banda, da banda postage Do stage pra banda, só numa semana Da banda, batulga, da tuga postage Numa comela, não dizer que me ama Eu não perco tempo com estimada Focas que dizem que tão a boni lá na banda Niggas todos pensam que eles me incomodam Tô na mesa a receber contratos Cheguei no game, mas mata todos Cheguei no game, mas mata todos Eu não tenho um plano bem Yeah, uh, yes Móbex 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 Móbex